Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, também aqui de volta no canal com mais um vídeo, dessa vez novamente pra falar sobre mods aqui no nosso Skyrim. Então, vamos lá. Hoje a gente precisa instalar aqui mais alguns mods, tá? A gente vai estar instalando mods correlacionados à mecânica de combate, né, de batalha dentro do game. E vamos tentar, abre aspas, desbugar o meu save, né, pra gente poder voltar a jogar no meu save padrão e voltar com a série de Skyrim aqui no canal. Pra isso a gente precisa repor pelo menos 95% dos mods que, né, estavam no momento em que o save foi feito. Se não, toda vez que você vai abrir ele, ele alerta, né, falando que tem mods faltando e pode ser que vai fazer ali, vai corromper o seu save, né, e a gente não quer isso. Então, vamos lá. Vindo aqui em playlist, infelizmente, guys, pra mim as minhas playlists ficam tudo bagunçada desse jeito, não sei porquê, tá? Eu vou abrir aqui uma guia anônima, aí eu vou colocar aqui, vamos aqui, ó, YouTube, vamos lá, Vivas RND, Vivas RND. Apareceu aqui. Inclusive, guys, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 21, saiu o vídeo de No Man's Sky sobre a Expedição 10, assistam lá, Diablo 4 também tá em alta aqui no canal, belezinha? É só conferir aqui na guia de playlist. Pra vocês que são inscritos, a guia de playlist, tá? Tá sempre organizadinha desse jeito aqui, ó. A Rádio Rivas, Hell Ride, tem umas playlists meio soltas, né, Matando a Saudade, que tem dois vídeos que eu postei há trocentos anos atrás, certo? A primeira série do canal, né, o Imperium, o canal quando começou lá atrás, há anos e anos atrás, né, deve ter o quê? Uns dois, três anos isso? Tem mais ou menos isso por aí. Certo? Aqui as expedições de No Man's Sky e eu criei recentemente tutoriais de Sky. Vamos abrir esse cara aqui, tá? Já apareceu aqui uma propaganda. Aí nós temos aqui o primeiro vídeo, que é o guia definitivo de como baixar e instalar. Tá? Temos aqui o... o vídeo sobre... Deixa eu passar essa propaganda aqui, vamos ficar por mim, mano, porque ela não usa o Edblock, né? Sugiro senhores que não usem Edblock também, né, em respeito ao canal. Tô brincando, pode usar o Edblock, não tem problema não. Mas, aqueles que puderem e quiserem fazer um donate pro canal, o canal tem sempre o pizza aí na descrição. Por que que eu falo pra não usar o Edblock? Cara, pelo menos aqui no canal, eu coloco... Eu deixo o YouTube escolher, né, dois anúncios no início e dois no fim. Pronto, acabou. Eu não... eu nunca, em todo esse meu tempo de YouTube, eu nunca coloquei anúncio manual, né? Nesse vídeo aqui do... do guia definitivo dos... dos mods aqui no Skyrim, o vídeo tem quase duas horas. Eu não coloquei anúncio nenhum no meio dele. Nenhum, nenhum, nenhum. Então, vamos lá. É bem importante que você assista esse guia definitivo, porque aqui vai ter o link, né, de todos os mods aqui na descrição, tá? O único defeito desse vídeo aqui, o único problema, é que na época que eu gravei ele, né, no dia 19 de abril, eu... cara, nem passou pela minha cabeça que existia Skyrim lá na loja da Epic Games. E quem dirá que eu ia imaginar que o Skyrim de lá, ele é uma versão totalmente diferente das versões que a gente tem pra instalar o SKSE, né, que é a extensão de script pro Skyrim reconhecer os mods e funcionar corretamente. Nunca ia passar pela minha cabeça que esse cara aqui não existe pra loja da Epic. Era uma informação que eu poderia ter dito lá, apesar do que... Está aqui, ó. SKSE não tem suporte pra versão do Skyrim lançada na loja da Epic Games, tá? Já fica aqui... tô frisando novamente isso aqui, tá? Então, guys, temos aqui o... instalando o SKSE corretamente, porque teve muita gente que por causa desse... Não por conta desse vídeo, teve muita gente que fez confusão. Tinha lá o Skyrim já versão 1.6, não tinha nem a versão... né, não tinha nem comprado a DLC da Anniversary Edition e tava fazendo o patch, né, Não era pra fazer o patch, tinha muitas pessoas fazendo o patch rollback que não precisava fazer. Engraçado, cadê o link dele aqui? Cadê o link desse negócio? Fashion patch, for sure... SkyWire... Cara, eu coloquei tudo aqui, mano. Coloquei... Tudo. Por que que não tem o patch downgrade aqui? Enfim, no vídeo eu explico direitinho, não tem erro pra não... Pra não achar, não. Eu sei que tinha muita gente que nem tinha Anniversary Edition e tava fazendo o patch, e por conta disso tava dando pau no jogo. Tinha muita gente que tinha lá o jogo padrão, versão 1.6, instalando o SKSE errado, porque no vídeo eu ensino a instalar o SKSE pra versão 1.5, por conta do patch. Entendeu? Esse vídeo aqui, ó, instalando o Skyrim, Script Extend, SKSE corretamente. Cara, esse vídeo aqui de 20 minutinhos, você assistir isso aqui, acabou seus problemas, tá? Esse aqui é um vídeo bônus, tá? É... Melhor hood mod pra Skyrim, né, no caso é o Nordic UI. Excelente mod, tá? Por favor, instala ele. O único BO é que ele era pra ter ficado com esse plano de fundo aqui no menu principal, e ele não mudou isso. Não sei por quê, tá? Não faço ideia, beleza? Então, vamos voltar aqui. Guia definitivo. Precisamos de um monte de mod aqui pra reinstalar eles, pra gente poder funcionar lá o meu save padrão, tá? Climates of Turniel, ele tá avisando lá que precisa, só que a gente vai usar... A gente está usando, na verdade, o... Aquele... Um outro NB, né, vou passar a usar, se é que eu não instalei ele ainda, vamos até verificar aqui. Abre aí, Vortex, Mods, Immersive Citizens, já tem um monte de mod aqui. Vivid Weathers, tá? A gente tá utilizando o Vivid Weathers, morreu o assunto. Tá? Não temos mais... Por que que eu abri isso aqui na... Na guia anônima mesmo? Ah, tá. Pra mostrar as playlists pra vocês. Beleza. Vamos lá, então. A Quality World Map já instalamos. Água Realista também. O sangue também. Flora Overhaul não é tão importante. Landscape também não é tão... Mais ou menos, né? Eu já coloquei ele. Landscape. A gente pode pedir pra instalar e se tiver... Deixa eu fazer o seguinte, cara. Vamos voltar. Vamos voltar aqui pro canal. Eu só queria mostrar pra vocês o... Cadê, 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 cadê? Rapaz. Três meses atrás, né? Aqui, ó. Beleza. E aqui já tá logado na minha conta, aqui na guia anônima. Só queria mostrar pra vocês como que fica a playlist. Então, aqui já tá logado no meu Nexus. Vai dar problema. Então, vamos lá. Montanha Realista, Jim Lodge, Emersive Citizens, Total Character Makeover. Cara, esse aqui não precisa tanto, mas vamos olhar ele aqui. Ativar os... As conquistas, né? Mesmo usando mods. Ó, esse aqui eu sei que tá faltando. Realistic Ragdolls. O de Combate. E o Wild Cat. Que é o que vocês querem aí, tá? O Catrido Armory. Cara, esse aqui é muito legal. O Catrido Armory, cara, ele vai dar um tchan em todas as armas e armaduras do jogo. Vão ficar um negócio, assim, muito bonito, cara. Escudo, machado, sabe? Dá a daga de ferro mais simples. A arma mais lendária do jogo vai ficar um negócio maravilhoso, tá? Vamos pegar aqui, então. Instalar aqui pelo Vortex. Slow download. O Total Character Makeover é pra mudar a feição, né? Dos personagens de modo geral. É um modzinho até que leve. Ahn... Ué, já instalei? Então não quero não, hein? Ah, tá aqui, ó. Não precisa. Muito bom. Tá. Realistic Ragdolls. Pra dar aquela maciez pro esqueleto, né? A realidade, pra ele ficar um pouco mais... É... O boneco de pano, né? Ragdoll é boneco de pano. Cara, eu já baixei também esse negócio. Cadê Realistic Ragdolls? Oxi. Combat Big Gameplay Overhaul. Impossível que eu vá falar. Eu já baixei esse aqui também, né? Sei que eu tenho certeza que eu não baixei. Ah... Foi. Tá baixando. Beleza? Agora, o Wildcat, tá? Que você também vai precisar. Vortex. Rivas, os mods... Os links pros mods não estão na descrição do vídeo. É só conferir lá no vídeo, no guia definitivo. Tá tudo lá, cara. Tudo lá. Beleza? Wildcat. E o Catrido Armory. Ah, esse aqui já é mais pesado. É 2G. Porque mexe com textura, né? Então, esse aqui vai ser mais pesado mesmo. Ah... Esse aqui vai demorar, cara. O restante já baixou? Já baixou. Vamos abrir o jogo? E ver o que que tá precisando pra gente iniciar o save do Rivas, né? O personagem chamado Rivas. O nosso nórdico da série principal aqui do canal. Tá sem som, guys? Mas eu acho que é porque eu coloquei mudo mesmo. Peraí. E... O Skyrim, cara. Ele é chatão, mano. O alt-tab dele. Vamos lá. Agora. Download. Download. Load, load, load. Rivas. Quick Save. Vamos dar um Enter. Better Loot. Montanha Realista. Better Horse. Smart Combat AI. Movimentos imersivos. Cara, esse Static Mesh aqui também tá faltando. Better Horse. Beleza. Tá. Vamos sair. Eu vi que já tá com um monte de pendência aqui. Se a gente iniciar o save... Provavelmente vai dar problema. Vamos descer aqui. Climates of Tornhill. Realistic AI. Tá aqui. Persons and Septings. Unlimited Wood Chopping. Esse aqui também é legal. Instamine. Também é legal. Pickpocket Five Ever. Esse aqui também é muito legal. Pickpocket. Esse aqui também. Deadly Spells Impact. Detect. Ok. Combate. Realistic Movements. Cara. Engraçado. Esse Realistic Movements eu devo ter adicionado ali depois. Porque ele não tá aqui não. Tá. Vamos ver aqui. Download. Download. Vamos colocar a... Esse aqui é só pra dar um tweakzinho na IA do jogo. Sobre detecção. Tá. Porque às vezes a IA de detecção do jogo ela é meio quebrada, né. Os carinha te vê meio que do nada. Sem motivo aparente. E aquilo ali tenta consertar um pouquinho. Tá. No vídeo completão lá de duas horas eu explico um pouco melhor sobre isso. Pode fechar isso aqui. Unlimited Wood Chopping, né. Chopping. Esse aqui é muito legal também. Que é pro personagem ficar continuamente ali. Batendo na... Cortando madeira, né. Sem ter que você sair dele e voltar de novo. Ok. Pode fechar. O Instamine. Cara, esse aqui pra mim hoje, né. Depois de trocentos anos jogando Skyrim. É indispensável. Não quero ficar batendo no minério. Não quero ficar ali assistindo a animação dele, né. Com aquela vontade batendo no minério ali. Então esse aqui você só aperta E e coleta tudo. O Pickpocket 5 Ever é o seguinte. Esse cara tem um problema, cara. Que toda vez que você... Vai no... No NPC. E dá um Pickpocket nele. Cara, nunca mais ele vai ter loot no inventário dele. Quando eu falo loot, eu digo, tipo, ouro, joia, um anel precioso, uma joia. Alguma coisa desse tipo. Uma vez que você roubou ele, nunca mais ele... Ele dá load, né. Naquele... Naquele inventário. Esse mod aqui é pra fazer com que de tempos em tempos... Seja reposto, né. O loot daquele personagem ali. Só pra isso. E tipo assim, cara. Isso aqui é um negócio que nem quebra o jogo. Porque eu, pelo menos, eu passo a maior parte do tempo... Eu não... Não... Não fico roubando os caras, tá. O Pickpocket Chance Cap Increased aqui... É pra aumentar a chance de Pickpocket... Por conta do seguinte. Tá. Isso é lógica minha. Dentro do Skyrim... Não interessa se você é o... Sei lá. O mestre Pickpocketeiro das galáxias. Você sempre vai ter chance de falhar. Então, esse mod aqui... É pra fazer o seguinte. Não é que desde o início do jogo... Você vai ser... O... O poderoso ali com... Com o Pickpocket. Mas... No decorrer do game... Se você é um gatuno... Um ladrão... E tá avançando ali... Nos atributos, né. Nos perks. Pra Pickpocket... Quando você pegar o nível máximo ali... Você sempre vai ter 100%. Por quê? Porque você virou... O cara do Pickpocket. Entendeu? Faz sentido você ter 100%. Porque você virou um mestre... Daquilo ali. Entendeu? Então... É um mod que eu gosto. Se você não gosta... É só não usar. Tá? Dragon's Claw... É só pra... Isso aqui é só texturinha. Tá? É só pra deixar... As garras de dragão... Mais bonitinha. Eu vou colocar aqui... Um modelo de 2... É... 2D. Um modelo de 2K. Tá? Não precisa ser mais do que isso. Pelo menos aqui no meu caso... 2K é mais do que o suficiente. Já vai deixar... Bonito, bonito. Tô baixando. E o Deadly Impact Spells aqui... É só pra mexer... Na... Na característica do impacto dos feitiços. Só pra dar aquela sensação... Tipo assim... Você mandou um fogo ali... Mandou um gelo... Tá? Que ele... É que gera aquela textura de impacto... Você olha e passa... Uma sensação de que realmente... Tipo assim... Foi um... Um impacto mortal. Teve um poder ali... Que aconteceu naquele... Naquele local. Tá? Que é só... Mod... Levinho também. É só textura. É só template. Só pra substituir os que já tem no jogo. Isso não altera... A... A força do... Do... O poder da magia em si. Tá? É só... Pra mexer... Nas características que ela causa ali no ambiente. Relacionado ao gelo... Fogo... Raio... Isso aí. Bom... Tá baixando... O Catrido... Que é o mais pesadão... De 2 gigas. Por isso que nenhum outro começou a baixar ainda. Hum... Cara... Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Special Edition... Guys... Vai ter uns mods de putaria aqui. Dessa vez eu não vou censurar não, cara. Dessa vez eu não irei censurar. É um trampo. Static Mesh... Quality World Map já tem. Olha todos aqui. Skyrim... Flora Overhaul... Cara... Esse daqui eu não curti não. Não lembro porquê, mas eu não curti muito esse cara aqui não. Immersive Citizens... No... Cara, eu acho que eu já instalei esse. Já virou bagunça já esse negócio. Majestic Mountains... Eu acho que também já coloquei. Vamos só abrir pra... Character Makeover já foi também. View de Vedra já foi. Hum... Nem lembro o que que é isso. Skyhood já foi também. O Achievements aqui também já foi. Olha só que legal. Eu acabei encontrando aqui no... No site do Nexus uma guia que mostra o meu histórico de download de mods. Então aqui já dá pra ter até uma noção... Legal, né? De quais os mods que eu já coloquei no meu jogo, cara. Inclusive vou tentar achar o Better Horse por aqui. Porque eu não encontrei ele. Eu pesquisei ele... E não achei. Esse 60 frames fix aqui... Cara, isso aqui nunca funcionou pra mim. Nunca vi diferença nenhuma. Hum... Tem muito mod aqui de... Séculos atrás que eu nem uso mais. Istamine... Istamine... Ok... Rudy... Cadê o mod, cara? Triddle Plants. Esse aqui também tem legalzinho, cara. Dá uma realidade a mais pra... Muda... O negócio aqui também vai deixando o jogo pesado, né, cara? É um mod que mexe na... Ó, Joy Perspectiva também é legal. Esses mods, cara, que pega plantinha 2D e transforma ela em 3D. Isso pesa o jogo de uma maneira, velho. Quanto mais objeto 3D dentro do jogo, mais pesado ele vai ficando. O que é que é esse Skyrim 2018, by for sure? Textura também. Translator. Cara, não achei o Better Horse. Depois eu tento achar esse negócio. Vamos voltar aqui pro Nexus. Que tá demorando... Oh, tá terminando de baixar, ó. Quase. Falta... Alguns segundos aqui. O restante aqui eu acho que vai baixar mais rápido. Menos o... Static Mesh aqui. Que ele... Também acho que ele é 1GB. É bem mais pesado também. Mas eu acho que aqui a gente já vai conseguir resolver... Boa parte dos problemas aqui. Pra gente poder iniciar o nosso save. Começou a baixar. Agora vai ser ligeiro. Persons and Septings. Esse aqui também é um pouquinho mais pesado. Tá extraindo e... Bom, guys. Agora é esperar, né? Eu vou... Cortar o vídeo. E voltar só na hora que aparecer a instalação de alguma coisa aqui. Que precisa... Que tem prompt de instalação, né? E mostrar pra vocês como que eu instalo e como que eu configuro. Bom, guys. Aqui é a instalação do... Do modzinho lá. De cortar... A madeira, né? Basicamente, ele... Tá pedindo pra gente escolher aqui. Quantas peças de madeira por corte. Eu vou deixar no padrão. Porque aí também acho que fica roubado, né? Dá pra colocar... 4, 10, 20... Fica meio... Fica meio zoado. Só quero... Minha treta com esse negócio de você ir lá cortar madeira. É que você vai lá. Ele corta 1, 2, 3... E para. E você tem que apertar E de novo no bloco. Pra poder voltar a cortar. Então, eu só quero que ele fique ali... Infinito. Sem... Largar o... Atividade ali. Esse aqui do... Das bolsinhas de dinheiro. Eu vou colocar as texturas aqui... Em 2K. E a moeda... Eu não sei por que... Tem ela suja... E tem ela limpa. Tá? Eu vou instalar ela limpa. Com 2K. E pilha de dinheiro limpo também. Com 2K de textura. Ahn... Cara... Isso aqui... É o seguinte. Ele vai simplesmente... Fazer um replace... Da textura... Baseado na posição... Das bolsas de dinheiro... E das moedinhas... Pelo mundo afora. Aqui... É um patch de realocação. Isso aqui é pra corrigir alguns bugs. Dinheirinho flicando... Bolsinha que atravessou a mesa. Tá? Ele corrige várias coisas. Então... Eu vou deixar aqui com o patch... Marcado. E vamos dar um finish. Vamos ver o que mais. Tá instalando. Até agora... Nenhum conflito. Agora... O deadly spells. Certo? Eu vou deixar... Default mesmo. Não vou mudar nada. Padrão, padrão. Já evita dor de cabeça. E aqui... Já foi quase tudo. Só o static mesh aqui... Que não passou ainda, cara. Deixa eu ver se tem algum alerta aqui... Não. Tudo de boa. Vamos abrir o jogo. Vamos ver o que ele está alertando pra gente. Provavelmente o Better Horse... Ele vai avisar. Falar que o Better Horse, guys... É... Traduzindo a pé da letra... É o cavalo melhorado. Porque no jogo... O cavalo... Ele não corre igual um cavalo... Real, né, cara? É triste. Só, velho. Smart... Combate AI... Better Horse... Real Mountains... Immersive Movements... Cara, tem um monte de... De mod aqui... Que ele está listando... Que já está instalado. Cara, deixa eu abrir esse negócio. Abrir esse mesmo. Se ele fechar o jogo... Ou voltar pro menu... A gente dá um reload. Eu aprendi... Alguma... Alguma língua de... Alguma palavra de poder aqui. Nossa, velho. Esse save aqui... É o Rivas... De trocentos anos atrás. Pera aí. Rapaz, agora... Agora eu fiquei até preocupado. Estou até preocupado. Rivas... Modded... Nível 33... Iai, iai. Caraca, mano. Aquele save ali... É da minha primeira série... De Skyrim aqui no canal. Nem sabia que aquele save... Existia ainda. Não é esse aqui também, não. Manto do céu. Ai, caralho. Cadê o meu save, velho? Eu fiz backup dele, cara. Eu não apaguei, não. Caraca, mano. Mostrar todos os saves. Ok. Caraca, mano. Mudar a personagem. Tem dois... Tem três Rivas aqui, mano. Sem... Opa! Eu acho que é esse aqui. Bom, Tiaway. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Calma aí. Pode abrir. Vai dar pau, não. Mano do céu. Que bagunça de save. Aguibaril. Perdeu o save da série, hein. Que maravilha. Ok. É esse aqui, ó. Boa. Trajado de Magnus. E a... A garra do bicho aqui, ó. Você nem lê isso aqui, ó. O fang aqui. A garra. Está certo. Vamos salvar. Beleza. Vou dar um fast travel aqui pra... White Run. A única diferença é que não tá com mod de shader, tá? Não tá com NB. Não tá com shader. Nem nada. Essa chuva aqui é do... É do Vivid Weathers, tá? Vou passar o tempo aqui até ficar durante o dia. Pra gente poder visualizar o jogo melhor. Vamos lá. Acho que eu desabilitei também algumas funções de sombra lá no próprio menu da Steam. Por isso que tá meio estranho assim. Pelo menos eu tô achando meio estranho algumas sombras do jogo. Mas beleza. Tá aí, ó. Só não tá com mod de textura nem nada. Cara, pior que nem precisa, velho. Então, quer dizer, tal não tá com mod de textura. Não, não tá. O jogo tá bonito porque é bonito mesmo. Ele não tá com mod de textura, não. Caraca, mano. Tal não tá com mod de textura esse aqui, Rivas. Tem que tal, hein. Tá muito bonito. Deixa eu ver se tá funcionando o... Se ele passar de... De quatro, cinco. Coletou dois. Hum... Pode ser que não funcione por conta do... Do Unofficial Pet, cara. Aquele mod pra corrigir bug. Pode ser que não vai funcionar, hein. Eles têm conflito um com o outro. Três. Não. Um que for sim, cara. Um que for. Que lé. Pra parar. Bom, vamos sair do jogo. Pode salvar esse negócio. Próximo vídeo, guys. A gente vai traduzir o jogo, tá? Próximo vídeo. Fazer aqui a tradução. Hum... Agora o... O das mechas aqui, né? Aire em 2016. Special Edition. Everything. Light. Light. Vamos colocar tudo. Mod bem tranquilo de instalar. Já deu conflito. Vamos... Já ver aqui o que que rolou. Hum... Static Mesh. Static Mesh. Improved Mod. Oito. Água realista. Tá. E... Realistic Mountains também. Ele tá bugando com ele. Tá? Isso aqui é praticamente, guys. É o seguinte. O conflito. Ele acontece. Quando um mod. Tá sendo carregado ao mesmo tempo que o outro. Esse tem que explicar pro... Pro jogo. Ou pro Nexus Mod aqui. Qual que vai ser carregado primeiro. Eu vou... Usar uma sugestão. Tá? Vou clicar aqui em sugestão. Vou pedir pra ele sugerir pra mim. E vou salvar. A sugestão. Ele praticamente escolhe. O que que vai carregar primeiro. Tá? Baseado em não sei o que. E aparentemente foi. Resolvido. Certinho. Certinho. Guys. Provavelmente algum modzinho aí. De algum detalhe. Talvez eu tenha deixado passar. Talvez eu não instalei. Talvez ela tá diferente. Mas em suma. O nosso save tá pronto. Preparado. Pra gente voltar a jogar. E a gravar as séries. Antes de voltar a gravação da série. Eu vou fazer mais um vídeo. Instalando a tradução. Do jogo. Beleza? Que isso aí. Tem muita gente que também pediu. E eu acabei não fazendo. Vamos aproveitar. Deixa. Que né. Meu jogo já tá todo em inglês mesmo. E a gente aproveita pra fazer. A instalação da tradução. Belezinha? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se possível. Deixa aquele like. Pra dar aquela moral. Aquela fortalecida no vídeo. E no trampo que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui. E não é inscrito ainda. Se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. E até mais. Fiquem todos com Deus. A CIDADE NO BRASIL